Entrevistas, Band News FM, Belo Horizonte. O fim de semana para quem tem a folga aí no fim de semana, né? A maioria das pessoas acaba trabalhando cinco dias. Mas pensa só se ao invés do sextou a gente pudesse falar o quintou, hein? Tipo, trabalhar quatro dias na semana, folgar três dias, não seria nada mal, né? Essa semana de quatro dias trabalhados vem ganhando espaço aqui no Brasil. E a Fundação Getúlio Vargas tem sido a responsável por avaliar de forma qualitativa o processo aqui no país, que tem algumas empresas já participantes aí no piloto, inclusive algumas também aqui em Minas Gerais e também no exterior, né? A gente tem acompanhado essa iniciativa também em alguns países, o que para quem trabalha não deixa de ser muito interessante, né? Segundo o estudo até agora, o impacto tem sido de melhoria na execução dos projetos. O impacto até é significativo. E a gente vai falar sobre este assunto com o Paul Ferreira, professor de estratégia e liderança da Fundação Getúlio Vargas e a ESP está aqui com a gente também nas nossas telas. Como vai, professor? Bom dia. Bom dia. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês. A gente que agradece. Professor, eu queria que o senhor trouxesse o que a Fundação Getúlio Vargas tem conseguido aferir até o momento, né? Porque assim, quando a gente fala em um dia a mais de descanso, claro, excelente, né? Pelo lado da empresa sempre vem, opa, ok, a gente pode dar um dia a mais, mas tem que manter ali a mesma produtividade, não pode acarretar em perdas ali para as empresas, né? Como é que essas duas situações têm se balanceado? Perfeito. Assim, acho que esse é o ponto principal. O paradigma que a gente está utilizando para esse piloto é o 180-100, ou seja, os colaboradores estão mantendo 100% da produtividade, tem que manter 100% da produtividade, 100% da remuneração, e as empresas têm que se comprometer a reduzir em 20% em tom do tempo. O que a gente tem visto? Acho que tem três elementos bem interessantes. O primeiro é que 95% das empresas e dos colaboradores participando conseguiram encontrar uma solução. Isso a partir não estava definido. A gente, você acabou falando que sexta-feira, de fato, o não trabalhar sexta-feira tem sido a escolha principal, 60% das organizações têm utilizado isso, mas tem outras opções. Segunda-feira também, tem algumas empresas que estão utilizando metade sexta-feira e metade segunda-feira, e outras empresas que foram um pouco mais criativas, eu diria, nessa redução de 20%. Então, isso é um ponto importante. As empresas conseguiram se adaptar. Segundo, se a gente for ver os motivos também, quando a gente fez as entrevistas, primeiro, por que as empresas queriam entrar no piloto? Para melhorar a produtividade e o engajamento e para aumentar a qualidade de vida das pessoas. E isso vem acontecendo. A gente tem resultados muito interessantes em relação a isso, em termos de, o que a gente qualificou de impacto no trabalho. Então, 61% dos respondentes, por exemplo, dizem que tem uma melhoria na execução de projeto, uma melhoria na capacidade de cumprir prazos. A gente já tem resultados bem interessantes em termos de bem-estar. Aí também, 82% dos respondentes dizem que sente mais energia para a realização de tarefas. E a gente também já começa a ter um impacto interessante no social. Se você está reduzindo esse quinto dia, na verdade, é para fazer o quê? Então, 78% dos respondentes dizem que conseguem aumentar a energia para a família e amigos. Então, isso tem sido bastante positivo. Professor, quem fala é Murilo. Professor, a minha pergunta é, mas o empresário brasileiro, o empregador brasileiro, ele tem essa maturidade? Nós estamos prontos para isso? Eu pergunto porque as empresas ainda não trabalham muito com metas. Apesar que falam que trabalham com metas, mas ainda exigem muito aquela presença física, inclusive, do profissional ali, mesmo que às vezes não está fazendo nada, mas tem que estar ali sobre os olhos do chefe, do patrão. Como é que o senhor vê essa questão dessa, estou usando aqui maturidade, mas o empresário brasileiro está pronto para essa mudança de comportamento? É um trabalho a longo prazo ainda? Murilo, perfeito. Acho que a sua colocação é exatamente essa. É um trabalho a longo prazo. Se a gente for ver os indicadores que a gente tem de competitividade e de maturidade, sobretudo, de práticas de gestão, o Brasil é um país que não está no nível onde ele deveria estar. Tem uma série de países, obviamente, desenvolvidos, mais desenvolvidos economicamente que estão à frente, mas mesmo os países comparáveis, e nomeadamente aqui na América Latina, o Brasil mostra índices de maturidade de práticas de gestão abaixo. Então, e isso é um ponto principal, porque a gente sabe que com a pandemia, sobretudo, nós vimos as empresas reagindo muito bem, desenvolvendo mais a capacidade de ser flexíveis. Flexíveis em quê? Em local de trabalho, que é o trabalho remoto, o trabalho híbrido versus o trabalho só no escritório. Em alguns casos, poucos, porque a legislação não permite, mas tem uma flexibilidade temporal que já começa a existir. Em alguns casos, a gente tem a mistura dos dois, que é o que a gente chamou de work from anywhere, o fato de trabalhar em outros países, inclusive isso quer dizer que a gente trabalha também com outros cursos horários. Mas a semana de quatro dias era uma flexibilidade que eu chamaria de conteúdo. Ela, na verdade, obriga a definir, a redesenhar o trabalho, a redefinir a maneira como as tarefas são executadas. Ela obriga a redefinir a relação com os gestores, justamente. Você estava falando também um pouco disso. Será que os nossos gestores têm a maturidade de deixar mais autonomia para os profissionais e menos controlo? É isso. A semana de quatro dias, ela tem que mexer também com a cultura da empresa. Não basta só, talvez, um profissional ter um supervisor que é mais avançado, justamente, em termos de maturidade, de prática de gestão. Então, se toda empresa trabalha de uma forma diferente. Então, a fronteira para ter resultados realmente positivos com essa iniciativa vai ser isso, a capacidade de pensar nessa flexibilidade de conteúdo, redesenhar o trabalho, termos relações diferentes com os nossos supervisores e termos culturas de empresas também que estão alinhadas. Estamos conversando com o Paul Ferreira, professor de estratégica e liderança da Fundação Getúlio Vargas. Pô, a Luciana falando com você, na questão jurídica, esse acordo, ele é válido ou está esbarrando em alguma questão burocrática no que diz respeito a essa lei aí do trabalho? Lei trabalhista. Bom, eu não sou especialista em lei trabalhista. Eu sei que ela está evoluindo, eu acho que está evoluindo positivamente. A pandemia teve esse impacto positivo em termos de forçar essa legislação a oferecer mais oportunidades. No caso do piloto, estamos num contexto muito específico. Primeiro, é voluntário. Segundo, as pessoas podem optar para voltar se elas não quiserem continuar nesse formato e, sobretudo, se assentam num diálogo que é muito regular justamente entre os colaboradores e as empresas. E é assim que tem que ser. Nós estamos, inclusive, nessa iniciativa, sendo assessorados por um escritório de advocacia para justamente que não haja nenhum prejuízo, tanto do lado do colaborador, quanto do lado da empresa. Agora, isso com certeza vai ser importante. A gente sabe que em países onde já há uma legislação, talvez, que acompanha mais esses movimentos, essa flexibilidade nas modalidades de trabalho, a proporção de empresas que participam é maior. Inclusive, como vocês devem ter acompanhado, em Portugal, foi uma iniciativa que veio do governo. Então, a gente teve uma participação maior das empresas e dos profissionais. Professor, mais uma dúvida. Essa flexibilização, como o senhor citou o caso de Portugal, que veio do governo, ela pode implicar também em novos contratos, com uma redução salarial, sendo que muitos dos contratos de emprego são baseados em horas de trabalho. Então, isso pode implicar em um achatamento, em um novo tipo de contrato, com uma redução salarial? E assim, como toda mudança, pode sempre ter o que a gente chama de consequências que a gente não estava esperando. Então, eu não posso afirmar que isso não vai ser uma possibilidade. Agora, no nosso paradigma, não é isso. O nosso paradigma, mais uma vez, é o 100% a 80% a 100%. 100%, manter 100% da produtividade, manter 100% da remuneração e ter uma redução de 20% do tempo de trabalho. Mas acho que isso é um ponto que é muito importante. Obviamente, essa questão da remuneração, a gente sabe que tem dificuldades em termos e existem os profissionais, em regra geral, se queixam de não ter remunerações que sejam adequadas ao nível de qualificação que eles têm, ou ao nível de comprometimento que eles têm. Então, essa iniciativa não pode vir para piorar essa situação. Ela tem que, inclusive, permitir, obviamente, uma melhoria também do ponto de vista econômico. A gente sabe que tem muitas profissões que não estão ganhando adequadamente. Nesse país, eu sou francês. Na França também acontece, obviamente, onde a gente vê que há um sentimento, não é um sentimento, uma realidade de perda de poder aquisitivo. Então, isso tem que ser olhado com atenção. Professor, quando a gente pensa onde esses setores poderiam ser aplicados, não sei quais são as empresas que estão neste trabalho piloto dos senhores da Fundação Getúlio Vargas, mas pensando numa realidade brasileira, daria para ser aplicado a tudo? Porque, por exemplo, o comércio aqui no Brasil funciona seis dias na semana. Como é que isso ficaria? Será que o comerciário estaria pronto para perder um dia de funcionamento na semana? Ou teria que ter mais gente para compensar um modelo desse, por exemplo? Ou não? Alguns setores, de fato, isso não caberia. É sim. Acho que tem uma... Um das possíveis consequências, inclusive positivas, é de as empresas precisarem de recrutar mais pessoas. Isso foi sempre também um dos motivos para a implementação de uma redução de jornada em outros momentos, lá nos anos 70, na França, por exemplo, no final dos anos 90. Então, isso também é um dos lados positivos. Acho que, de maneira geral, a gente, no nosso piloto, tem uma representatividade boa dos setores, então isso é bastante positivo. Tenho que dizer também que a gente tem, em regra geral, empresas pequenas, até 50, 60 colaboradores. Então, obviamente que nós precisamos também de ter empresas maiores aplicando a semana de quatro dias para também ter um pouco melhor, um melhor entendimento de quais são as limitações, quais são as dificuldades, quais são as funções dentro das empresas para as quais talvez esse movimento é mais fácil. Os outros que precisam de ter um maior acompanhamento. Então, obviamente que tem aqui uma questão muito forte do tipo de indústria, do tipo de tarefas. Acho que o ponto principal é, como dentro da empresa, não perder essa ideia de experimentação. Eu acho que tem que ser feito aos poucos, mesmo empresas grandes, a gente está conversando com algumas empresas grandes e, obviamente, a ideia não seria de testar logo essa semana de quatro dias com a totalidade dos colaboradores. Então, é funcionar com, talvez, unidade de negócios, departamentos e, aos poucos, aprendendo com isso, corrigindo e fazer um deployment maior dentro da organização. Falando em corrigir, professor, a gente está falando dessa questão dos participantes no piloto. Qual foi o maior desafio, a reclamação ou vocês viram algum fator, algum elemento que deve ser melhor trabalhado? Chamou atenção alguma coisa nesse projeto piloto? Sim, acho que se a gente voltar para essa ideia de maturidade das práticas de gestão, isso é um ponto fundamental, que é... A gente está trazendo aqui um novo quadro, de uma certa forma, quadro em branco, de como é que a gente tem que organizar o trabalho. Mas a gente sabe que tem algumas dificuldades. Muitas das vezes, o que é demandado pelos profissionais não é simplesmente claro. Os objetivos não são claros, as expectativas não são transparentes o suficiente. Então, as demandas sobre esses profissionais, elas precisam realmente de uma melhoria na maneira como elas são expressadas, como é que elas são colocadas. Isso é bastante importante. E se isso não acontece, obviamente que coloca os profissionais, como vocês falam aqui no Brasil, numa saia curta. E eu acho que, da mesma forma, do lado do... Além das demandas, quais são realmente os recursos que as empresas estão dando para esses profissionais? Uma das vantagens também, que saiu muito forte da pandemia, foi essas melhorias em termos de comunicação. A gente tem uma série de aplicativos, uma série de novas ferramentas de trabalho que permitem, justamente, ter maior fluência dentro da colaboração, que permitem, inclusive, ser mais criativo. Então, qual é o suporte que é também providenciado em termos de recursos, mas, de uma maneira geral, em termos de empresa para ser profissional? Isso são pontos, quando isso não acontece, quando não há esse alinhamento de demandas e recursos, há uma dificuldade para os profissionais. Muito bem. O Tré Bian, aí, professor. A gente começou com o Paul Ferreira, professor de Estratégia e Liderança da Fundação Getúlio Vargas e a ESP, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Professor, muito obrigado, viu, pela conversa. Bom fim de semana. Merci beaucoup. Obrigado.